Hoje eu acordei com saudades de você, Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos e até emudeceram Aí então eu fiz esta canção. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que nos assistem. Hoje o Buritama amanheceu chovendo, tempo nublado, fazia tempo que não caia água por aqui. Esses dias aí eu até comentei num vídeo aqui de um barro que a gente passou esse tempo atrás aí e parece que a gente está prevendo chuva aí. As imagens que vocês viram agora há pouco aí é aqui de cima da cidade nova do bairro aqui no entrada aqui. Eu acho que é o posto ali que tem, a mesma rua que tem na Festa do Pião. Pediram pra dar uma filmada lá porque ali na prefeitura, no pátio do Moxerifado, jogado num canto lá embaixo de uma lona, quem tiver a oportunidade de ir lá, vai ver um monte de equipamentos que foi comprado em 2014 pra ser utilizado agora durante a campanha pra inaugurações de parques pro idoso, ginástica, essas coisas aí, né. Então, poxa, 2014, porque não usou antes? Porque só agora. Até quando vocês vão achar que nós somos burros? Tá lá, pra quem quiser ver, tá na entrada do Moxerifado, você vê lá, abre a porta, vocês vão ver jogado num canto lá. Um monte de gente ligou pra mim, aquilo não é justo e tal. Tô falando porque eu queria falar coisa boa na prefeitura, juro, eu queria. Bom, os caras armam as coisas, montam os esquemas com dois anos de antecedência. Dois! Dois anos de antecedência. Já com o intuito, mas bom, vamos deixar isso lá pra época da eleição que a gente vai plantar. Então inaugura, a gente quer ver isso aí funcionando. Já que vocês querem realmente usar pra campanha, então inaugura. Inaugura outras coisas também, aproveita o dinheiro que você tem em caixa, não sei de onde que apareceu, não sei se é contribuição do pré-candidato, se é contribuição do governo, apareceu dinheiro pra quem tava reclamando esses detalhes. Também pagam os funcionários aí que tão com as férias vencidas aí, pagam que eles precisam de um dinheiro pra comer. Eles não vão fazer exercício, eles precisam pra comer, pra pagar as contas deles. Faz o papel de vocês como administradores que a gente não reclama. A gente vem aqui e é elogia. Assim as pessoas não ficam vendo essas palhaçadas de vocês pedindo mais cargos, eles não ficam vendo vocês soltarem fogos queimando o nosso dinheiro, eles não ficam vendo vocês trazendo gente de fora. Por que que nós não temos aqui na nossa cidade também uma orquestra? Porque vocês não gostam. Você mesmo, papagaio, falou que violeira aqui não se cria nessa cidade pros amigos da gente? Então por que vocês não fazem a parte de vocês aí? Cadê a cultura na cidade? Uma cidade que gastou mais de 3 milhões, 200 mil reais com bens materiais, com energia elétrica, essas coisas, e 1 milhão e 700, quase 1 milhão e 800 com funcionários na Secretaria da Cultura. Onde que tá o bom senso? Se gasta mais com funcionário do que com investimento. Qual investimento teve cultura aqui? Uma palestrinha aqui, uma palestrinha ali? Você acha que festa de peão é cultura sendo patrocinada por uma empresa que é de vocês? Fui criado pra vocês pra resolver o problema político de vocês agora, pra tirar o Adalberto, ou no caso o Rodrigo. E agora? É isso que vocês pensam, sempre vão fazer, acham que... Vai acabar isso. Vocês vão sentir saudade de tanto rolo. E olha, quem sabe dos rolos tá dentro da prefeitura. E esse é funcionário público. E esse não vai ser tirado da prefeitura quando vocês perderem. Acredite, vocês podem até ganhar nas urnas, mas não vão ganhar do jeito que vocês estão achando que vão ganhar não. Porque tem muita coisa pra surgir contra vocês aí. Né? Lembra de um tal de Andelson? Daqui uns dia eu vou estar falando sobre esse assunto aí. Quero ver se eles explicarem pra população como que paga contrato de propaganda e publicidade pra uma pessoa que tá nos Estados Unidos. Quero ver como vocês vão fazer isso aí. Então parabéns. Vamos esperar a inauguração aí da pracinha e das outras praças aí, porque o material tá lá jogado no Mochelifado, estragando sabe Deus como. Né? Quem tá aí no Mochelifado sabe o que eu tô falando. Quem passa lá dentro, passa a ver isso aí. Um abraço, bom dia e boa noite, boa tarde. E se puderem curtir, quem pode curtir, curta. Quem não, segue a gente no Youtube também. Um grande abraço.